Ninguém pode parar de me, eu estou todo o caminho, 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 todo o caminho. Fala um salário aí, faça um salário! É o prepare todo que tá na God, rapaziada. É... Salário pra quem é, God? Oh! Ai ai ai, meu Deus! Você nunca sabe nem cair na onda! Pô, disfarça! Disfarça! Acima, disfarça! Nossa, canta muito, sei lá! Quase muito é pesado, ele nos canta! Brabo, Axe! Brabão! Visão, Bach! Me põe um tiro lá no zap, mano! Ah, era pra tu jogar! Faltava um! PHG tava na... PHG, ele veio pra cá hoje! Falou, vai ali! Aí já vê! Vai continuar jogando ou essa é a última, God? Isso aqui é a saideira! Aí, você fala no mundo que tem minha depois que ele acaba ouvindo a Max lá, mano! Tranquilo! Tô em live, God! Tô! 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 A saideira insana com os metros! Pera aquela bolsa 3 ali, vai! Tô gravando, tô gravando! Tô gravando! Vamo ganhar! Vamo ganhar em 3! O que é isso aí no Super Shadow? Que Noite Romance eu quero! Me refeita! Noite Romance? Não manda nem falar o que quer falar, velho! Tô full 3 já, rapaz! Pequei, meu God! God é casado! Cara, eu tô full 2! Tô full 3! Tô full 3! Tô full 3 aqui, God! Tô full 3! Tô full 3! Tô full 3! Não! Eu não, eu não vou pra não sei! Não peguei, não peguei! Tá até medo de falar o nome do cara, mané! Hum! Coiro! Uca! Uca! Estar tá já já, vai abrir o tabaque. Bora ver. Eu não sei nada desse super chat aí, não sei de nada hein, eu não sei de nada. Deixa aquele likezão rapaziada, vamo junto. O BK é chato, vamo por aqui mano. O Blue tem que ainda tá bugando muito aí é God? Não, o meu Momo, buga demais meu Momo velho. Agora, não sei se por causa desse CPU que tá bugando, tá tipo, ah, tipo brincadeira comigo né. O que eu tenho preferido no Blue aí ou é God? Não, eu vou mudar de PC eu acho, se quiser logo logo, aí eu vou mudar. Ó o cara na direita aí o Beck. Cara? É na garagem lá. Na garagem comigo? Na direita? Na direita né? Perdão, tô indo. Tá guardando aberto. Ai. Já foi um. Andréia. Ai. Não, 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 não. Marco Andréia, assassino. Let's go com a mão. Tô pelos comentários. Tô lá no chat em God. Opa. Respeita. Respeita. Mito. Respeita. Ok, eu não tenho a mira term, ok? Não. Ninguém do seu carro tá branca não? Manda. Tem um negócio bom aqui com o Andréia. Cara, eu só quero uma coisa, uma mural. Coronha, silenciador, gel. Mano, só... Cadê que eu tô aqui mano? Só... P40 só. Tem. Esqueça... Da... 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 Esqueça o tiro. Bom, eu vou ficar assim mesmo brincando o espaço. Um jogador mestre. A lenda. Ou! Tem curiosidade subindo aqui. Eu... É... Me dá aí, me dá aí God. Dropa aí. Eu entrei? É. Agora que eu vi. Tô de bifas na MP40. Ó. Guarda aí na frente. Que que é isso Pedro? Eu não lembro de nada. Eu... O Corvo vê tudo. Eu não vejo nada. Tô aqui. Já avistei. Aqui na frente. Aqui na frente. Chegava. Tem um no skip-in. O que é o skip-in? Vai que amassou. Era do... Do skip-in. Ué, cadê o resto dos caras mano? Os caras perto do grupo. Esse... Eu peguei aqui, vou pegar uma pecolina. Muito gelo aqui, muito gelo aqui, 4x. Quero uma faca agora, o cara tem panela, alguma coisa. Peguei com o gelo, vamos pegar tudo não. Tem bala de FMG, só estou sem bala de FMG. Vou dropar para o 30. Ok, Guad. Opa, alguém está fazendo um peidinho aí. Opa, é que são. Está sa... Tem corinha 3 jogando aqui ainda, mano. Não. Todo mundo está de silenciador? Eu estou de silenciador. Eu não, eu não. É drop ou correu? É. Cadê, Guad? Lá no drop, no drop. Vou nesse drop aqui, Guad. Fica nas costas, Guad. Na pedra. 330, certinho. Cadê a rocha? Derrubei, tu escapa. Ruxando, ruxando. Vai salvar? Você está dano, Guad. Você está dano, Guad. Você está dano. Eu dano, eu dano, eu dano. Eles estavam onde, Guad? 330, comprei a pedra. Calma aí, dano, calma aí. Ah, estou sem colete mesmo. Caralho, o corpo estava calado até agora. Nossa, cara, é um squad lança. Eita, e o capo aí, corpo? Tá bom? Rila. Jogador. Eu... Na casa é lá em baixo. Já está lá em baixo. Tá de preciso, Guad? Não, não, eu tiro a maneira de mirar capos, Guad. Eita! Tô com cover. Tem um flanqueando aqui na esquerda, Guad. Pior que ele nem me deu capos. Eu também fui o combadão. Vou pegar a fogueira, Guad. Vou pegar a fogueira, Guad. Ah, perdi. Não. Relaxa. Vou rilar um kit. Capo em um. 143. Bate. Aqui é ele. Da esquerda. Mano, não sei nem onde ele está, Guad. Mas estava por aqui. Mano, esses caras, Guad. Oxi. Já estou longe, filho. Ele está atirado. Bate. Estou chegando. Está muito meado. Eu tiro e mato. Está muito meado mesmo. Esse cara combando. Esse cara está ótimo. Metei outro lá. Não dá para finalizar. Está atrás da cerquinha lá. Metei mais um. Muito meado, velho. Caiu. Dei capa. Dei capa. Muito meado. Muito meado. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aqui pela direita. Trazei um. Vamos conseguir correr, Guad. Número? É... 60, 175. Derrubei. Escorro à direita. Escorro à direita. Escorro à direita, escorro à direita. Escorro à direita. Está na casa, na casa, na casa. Na casa do último aqui, Guad. Vem Corvo. Pega esse último aqui do mesmo. Camina, moço. Tem cara o celeiro, Câmbio. Bora Corvo, bota a faca aqui Guarda ele vindo comigo, pega a drop Tô chegando Pegou no drop Tô sem colete ainda Ele pegou drop, Guarda? Ele vai sair de drop agora, o outro chegando no drop junto com ele Pra socar pro outro Mas vira a gente? Viram Tem um no celeiro ainda na janelinha, tá vendo? Tem um capa Derrubei um, derrubei um daqui Coitão Vindo lá dentro, derrubei Granada Fuz duas Tô reluando Subiu um pouco miado O colete quebrou, Guarda Faz granada aí, Corvo É de você e a tua granada? Minha, tudo minha Derrubei, 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 roxa Uua, só roxa tão Ô, aqui dentro, o cara me derrubou aqui dentro, vem cá É, bug de energização, tô cover Tem pessoal de gore? Vem aqui comigo, ó Tem pessoal de gore? Vem aqui comigo, ó Vira fora Ah, tocou, vê dentro do celeiro Nossa, tem um squad Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Tem um squad inteiro, mano Vivo ainda, em cima do morro Eu não tenho mais colete Não tenho mais Não tenho mais Dá pistolado aí, se a gente tiver Colete comigo aqui, ó Não dá um pão na garagem aqui, ó Colete dois, tem que ser rápido Tô indo Vem com o direito Vem com o direito, com o direito dá certo Só tem a... Tem oito vivos agora, gente É a gente, os caras do morro Os caras do morro são bons, viu Os outros tá mais tranquilo Pegou o colete? Peguei Os caras do morro tava atirando 30, mano De grossa, velho Peguei o teu silenciador Usar a boca normal? Vou ser silenciador Peguei o... Peguei o... A plataforma Quem quer pegar um grossa aqui, ó Peguei a plataforma, velho Grossa, colhei 3 Pode ser Os caras tão saindo o gás, pegando o gás Quase derrubei um, faltou um tiro Vem lá, derrubei Vem cá Meu token tá ali, mas não compensa pegar não, né Não Vê o que que vem no draft Vamos pegar 6 Agora é... Só nós 3 E o... E o squad lá na casa de cimento Já vamos pegar safe aqui Ó lá o correndo aberto Casa de madeira Pegar safe e ganhar a partida, God Já era Vamos pegar safe Vou subir plataforma Beleza Partidinha insana, ganhar com 3, hein Já tem um cara avançado, God Vai subir plataforma Caramba Tá aí embaixo já Tá aqui ele aqui Vou fazer a granada pra tirar eles ali Porra na perra Caiu Finalizei Ai Tomei uma lança Nossa senhora Eu virei tomando lança Tacou outro Que isso, cara Deitei um Tem um imã de lança Deitei um imã de lança Boa Só tem um aqui embaixo agora, God Deitei mais um, deitei mais um Que nóis veio Não pegou o carro Ah, sacanagem Já morreu no carro É GIP GG, rapaziada Respeita, rapaz Respeita, lenda Respeita dos mitos Juntos rapaziada, deixa aquele likezão E é nóis E é nóis